Fábio, qual nova técnica agora para consertar a Cajiva? Como a medicina não está dando conta de resolver o problema da Cajiva, a gente buscou um pajé, diretamente de uma aldeia do Jalapão, para tentar alguma outra técnica. Fábio, qual nova técnica? Fábio, qual nova técnica? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya